E aí, pessoal, tudo bem? Salve a todos com a paz do nosso Jesus Cristo, muito obrigado, você aqui curtindo e também compartilhando. Pessoal, vamos falar do Roberto Gerson. Eu não esqueço do Roberto Gerson, pessoal, não esqueço do Daniel Silveira, sempre eu estou olhando as notícias, tá? Não esqueci nenhum deles. Os presos do oito de janeiro, inclusive nós estamos ajudando uma moça, né? Eu não vou falar o nome dela, ela entra em pauta agora, dia trinta ao dia nove, ela será julgada pelo Supremo. E o medo de tomar dezessete anos? A gente está tentando ajudar ela de alguma forma. Pena que eu não posso falar aqui abertamente, mas você sabe muito bem o que que é. Se fosse você, eu faria o quê? Sabia que está chegando dezessete anos aí. Então, a gente está pedindo ajuda aqui, ó, Pix é esse? Coloca aí, que depois eu falo pra você o que que é. Eu não vou aqui me expressar de outra forma, tá? Você que confia no nosso trabalho, faz isso que depois a gente fala pra você, tá bom? Confia em mim, que eu vou trazer ela aqui depois. Beleza? Vamos pra cima. Roberto Gerson, vamos ver aqui o que está acontecendo com ele? Ora, ele está ainda no hospital, mas temos notícia dele nesse momento e não é nada boa, né? O Roberto Gerson, pessoal, 30% da aposentadoria dele vai pro bolso do Xandão, né? Você já sabe porque o Xandão processou ele, porque falou que o Xandão era advogado do P, né? Pois é, só tem que pagar. Tá bom. E agora, nesse exato momento, o Roberto Gerson, ele é notificado no hospital por um oficial de justiça. O cara tá lá, dois policial na porta, vigiando ele 24 horas, vigiando o cara. O cara vai no banheiro, o policial tá olhando. Ah, o policial tá olhando tudo. É, é isso mesmo, né? E aí, ele recebeu uma intimação lá no leito do hospital. Quem que está processando ele? O nome dela, Karina de Oliveira. Ela foi vítima do atentado, já mostrei a foto dela aqui, ela teve três pontos, né? Três pontos no, essa parte do olho, é, eu não sei se foi no olho esquerdo ou direito, depois eu vou buscar a foto pra nós vir aqui, tá? O que que ela tá querendo? O ex-deputado Roberto Gerson, ele tá internado aproximadamente um ano, pessoal, um ano internado, no hospital samaritano, em Botafogo, foi formalmente notificado por um oficial de justiça sobre uma ação judicial movida pela gente da Polícia Federal, Karina Lino Miranda de Oliveira. Segundo o jornal aqui, a ação busca uma indenização de trezentos mil reais, trezentos, por danos morais decorrente do ataque ocorrido em outubro de dois mil e vinte e dois, quando a equipe da PF tentava cumprir o mandato de prisão contra Roberto Jefferson em sua residência, né? Você, no restante, vocês sabem o que que aconteceu. O incidente que aqui, eh, aconteceu pouco antes das eleições de dois mil e vinte e dois, ganhou repercussão nacional. Na ocasião, o ex-presidente nacional do PTB, se, eh, ele ficou bravo lá, né, pessoal? Ficou bravo lá e disparou mais de sessenta vezes contra os agentes. Além de lançar três granadas, eh, em direção dos, dos policiais. E tem que pagar também a viatura, e é uma fortuna, tá? Eu já falei isso em outra live. Estilhaços de uma das granadas, atingiram a cabeça de Karina, que precisou passar por cirurgia estética devido aos ferimentos. Após o ataque, Jefferson foi preso e inicialmente encaminhado para o complexo de Bangu 8, em junho, eh, do ano passado. Ele foi transferido para o hospital samaritano, onde está realizando o tratamento médico. Agora, Jefferson tem um prazo de quinze dias úteis para apresentar sua defesa, conforme determinação do juiz doutor Eduardo Buzinari, Buzinari, Ribeiro, da primeira vara da comarca de Três Rios. Deixa eu buscar aqui a foto. Foto, vou mostrar aqui como que ficou a policial. Foto, policial, querida Roberto Jefferson. A policial, eu sei que ela deu três pontos, achei aqui, achei aqui, tá? Vamos lá. Deu três pontos aqui, eh, na, no olho, né? Deixa eu ver circulado de vermelho, né? Ali, essa outra foto, embaixo ali, foi a hora que ele se entregou, né? Ele conversando com os policiais ali, o padre Kelmo tá lá, se você olhar lá, você vê o padre Kelmo, que foi lá pra poder conversar, né? Com Roberto Jefferson, pra não ter mais, né? Um tipo de ferimento. E aí, então, se não me engano, foi em três pontos. Que ela levou ali de estilhaços, né? E ela, então, tá cobrando trezentos mil reais de estético. E esse dinheiro, as pessoas perguntam muito, esse dinheiro vai pra onde? Pra ela, né, pessoal? Isso aí é ela que tá processando ele, o CPF dele, individualmente. Ela pode até ganhar, só não vai levar, né? Por que não vai levar? Porque não vai. O Moraes processou ele também, individualmente, processou. Ele tinha, por que que eu falo que ela não vai receber nada? É o ganho e não leva. Mas, Marcelo, o processo tá caminhando ainda. O que que adianta, pessoal? Você ganhar uma ação, se a pessoa não tem dinheiro. Ele tinha um carro, Ford K, é, 99, 2009, 2009, 2009, Ford K. Esse carro foi apreendido pra Moraes. Moraes mandou bloquear. E Moraes notificou, mandou notificar. Moraes, assim, ele entrou com o processo. Quem mandou, pediu, foi o advogado do Moraes, né? Porque ele não podia, né? Também, pelo amor de Deus, né? Moraes processou ele, né? E aí, o advogado foi e notificou o Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, aonde ele é aposentado, não é isso? E a Câmara dos Deputados, é, quando vai pagar o salário dele, o salário, o aposento, já joga pra conta do Moraes aquela quantia, até chegar, eu acho que é duzentos mil reais, duzentos e poucos mil reais com juros. É tipo pensão alimentícia. O pai que trabalha numa empresa, a empresa deposita o salário dele descontando a pensão. O que é que a empresa faz? Ela deposita a pensão na conta da mãe, né? Da criança e a outra parte que sobra na conta do funcionário, não é assim que a empresa faz? Mesma coisa. A Câmara dos Deputados, ela deposita trinta por cento, eu acho que é trinta, tá? Que pode até trinta, né? Eu acho que é o máximo. Trinta por cento vai para a conta do Xandão e os outros setenta vai para a conta do Roberto Jefferson. Então, os trinta por cento, pessoal, já tá comprometido. Então, a policial, né? Vai ter que esperar. Aí, quando acabar essas parcelas, aí sim, ele e o advogado que se for esperto ali, aí notifica, aí entra, aí manda executar. Opa, a última parcela que pagou o Xandão foi esse mês. Então, o mês que vem começa a me pagar. Vai ter que esperar um pouquinho. Porque patrimônio ele não tem, tá pagando tudo lá em... Ele só tinha um carro, né? tá pagando lá o hospital, que é tudo particular. O hospital não é sus que ele está. Então, a situação dele é muito complicada. Você vai ter que pagar agora mais trezentos mil reais. Vai ganhar? Ah, pessoal, tudo indica que sim, né? Ela possivelmente vai ganhar. Por quê? Por causa disso, né, pessoal? Ela sofreu dano no olho, né? Ela estava no dever dela, no dever de policial. Porque se ela não vai lá prender ele, ela poderia ser até expulsa da corporação. Ela estava cumprindo ordens. Era isso? E aí, ele se voltou lá e tudo. Ele errou mesmo. Errou. Mas eu não vou esquecer aqui, também, de tudo que ele fez de bom para o nosso país. Foi ele que denunciou o mensalão, né? No passado e tal. Então, errou. Sim, errou. Tem que pagar? Tem, tá pagando. Tá? Agora, trezentos mil reais também, eu também acho que é um pouco de exagero, né? Mas pedir, pode pedir até um milhão, né? Depois chega num acordo aí, tá bom? Mas ela também, né, pessoal, sofreu os danos, né? A policial sofreu os danos também, quase que ela fica cega. Se esse estilhaço, por exemplo, pega dentro do olho dela, por exemplo, né? Ficaria, deixava a moça cega também. Tem que ver isso aí, tudo aí. Então, o juiz aqui vai analisar. Eu só tô te passando aqui, eu não quero aqui palpitar, eu não sou o advogado dela nem dele e também não sou promotor nem juiz. Então, eu só tô te passando a informação, tá bom? Se inscreve nesse canal, esse canal é novinho. Forte abraço.